Música Quem é que não se lembra das festas nas nossas aldeias? As típicas feiras, o cheiro de carne assada, as concertinas, a igreja toda enfeitada e por fim à noite, o baile rico que durava até tarde. São estas lembranças que nos fazem sentir que valeu a pena nascer neste belo cantinho de Portugal. Durante três dias, a aldeia de Açores, no concelho de Celúrico da Beira, comemorou a festa em honra do Divino Espírito Santo e Nossa Senhora do Açor, padroeira desta aldeia. Sim, é uma armaria já muito antiga, muito tradicional, sim, onde percorrem as ruas principais da aldeia. De ter amor à terra e gostar que as tradições não desapareçam, pronto, temos que manter as tradições. O momento alto da festa é sempre a realização da missa e procissão dos 11 andores, todos enfeitados com flores e carregado pelos seus devotos. Um a um saem da igreja, onde dezenas de pessoas acompanham-nos pelas ruas da aldeia de Açores. Música Num ambiente de festa, duas eucaristias e seguidas de procissão é o ponto alto desta tradição secular, onde não faltam as barraquinhas dos comes e bebes e a música tradicional. Música 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 Amém. 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 Amém.